Não solte beber naquela noite Quis experimentar Bebi um copo e comecei a ver o mundo a girar Ele apareceu de mansinho Por trás quis-me agarrar Moço calma, eu bebi Mas não estou louca Porta bem Eu não te vou beijar Porta bem Para de me agarrar Porta bem Eu não te quero aturar Porta bem Eu vim aqui para te ir lá Ele foi mas de repente ele voltou Pedeu-me para dançar e tudo em mim recusou Ele lá tentou e outra vez me agarrou Mas moço quem é que tu pensas que eu sou Moço porta bem Moço porta bem Eu não vou te beijar Porta bem Para de me agarrar Porta bem Porta bem Porta bem Porta bem Porta bem Tu pensavas que eu deixava mas eu não deixei Só porque bebi Só porque bebi eu não estou louca Estou louca Moço eu te enganei Estou mais sóbria do que pensas E agora sei E agora sei Sai daqui Moço porta bem Porta bem Porta bem Moço porta bem Eu não vou te beijar Porta bem Não sou porta bem Não sou porta bem Não sou porta bem Porta bem Tchau, tchau.